E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal RimaSoloHD. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa like, deixa nos comentários sugestões de temas e sugestões de batalhas que vocês querem que eu sempre faça reação aqui rapaziada. Sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça reação aqui no canal RimaSoloHD. Todo dia vai ter vídeo novo aqui rapaziada e agradeço você pelo apoio e pelo carinho. Sempre deixa o like e se inscreva no canal. Já tô enrolando demais, bora reagir. Mano, mano. Mas na humildade, o Luiz espalha lixo, mas o Tubarão espalha a verdade. Sua verdade é tudo verso momentâneo. Vamos agora ver o otário tomando pau no replay instantâneo. Uma gramação, mano. E agora você já mostrou como que cê é vacilão. Vira pra trás, esconde a cara igual urso e volta com cara de bobão. E isso não são argumentos. Agora é o ativalo que eu demonstro nos meus talentos. Olha o replay instantâneo, vejo o acontecimento. Do Magrão é replay, a minha é melhores momentos. Melhores momentos do YouTube. Sem maldade eu tô chamando. Cadê o Dorto Rancho Cruz? Mostra demais, Magrão. E mais em 3, 2, 1, e mais. Não vai arrumar nada pra mim, você é um trouxa. Tá ligado, não, mas você fica nas coxas. Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch, vai assim, mas contra mim, de volta a força. Pra dar massa ou no Detroit, hein, rapaziadinho? Bora ver o Brems. Calma, 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 ei. Da Zona Norte, você sabe, eu também vim, mas calma, porque é minha rima aqui, eu faço você de chacota. Ai, eu sou o Prado, eu sou o Monstrão. Você pra mim é o Rau, um piti-dão, um piti-irmão do gato de bota. Mas calma, que rimano, agora eu vou te assassinar. Você é o teto, você é o chão, você é tudo na rima. Hoje você é só o chão, por isso que eu vou pisar em cima. Uau. Falou até do Mu que faço improvisação, mas sabe por que eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente para te levantar nem 10 anos, Maliano. Não, 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 não. Não, 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 não. Só que sem maldade, você não representa essa cultura, satisfação, quadrilha do Pix, mas faltou o jogo de cintura. E aí? 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 Boa! Boa! Batalho, tchau! Bora! Boa, mano! Boa! 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 agora você me conta uma novidade fazendo um freestyle eu tinha em pacote embrulho agora eu vou mandar para casa os queridinhos de Guarulhos sim vai mandar calma que eu já rima agora você vacilão vai mandar para casa só que é depois da final vou de boa para minha casa com a folhinha de campeão o Breno vem amassando né Maneiro Maneiro a batalha faz a fila um tempo de folha que eu me atrevo a matar sua falha ele acha que vai com a folhinha do campeão esse mané já tô vendo sua mãe te acordando acorda é hora do café você tá ligado eu vou fazer um freestyle esse que é o apelo acorda nos seus sonhos na sua frente da seu pesadelo em cada frase em cada base eu coloco minha alma meu time acostumado a passar na raça do sofrimento sem sofrimento não tem graça eu sou o time do povo esse é o momento da virada mano pra mim você vai pingar na frustração meu filho não era aquele que fala que é campeão mas nós veio jogar e veio o maior jogão eu sou o gol que te frustra e essa é a nossa prorrogação não é na prorrogação pra mim você é cuzão Romarinho você sabe que aqui é decisão você era o Ronaldo subiu no alambrado vai tomar no seu cú você torce pro São Paulo vai tomar no jotapeu agora amassou mano jotapeu amassou essa batalha é lendária o jotapeu vs jotapeu ai caralho ai caralho 3 2 1 rima mas isso é batalha foi o assunto posto essa rima que você mandou na minha frente deu desgosto você usou pra apelar pra tentar ganhar um round é rua de são paulo eu matando um mano underground matando uma underground com essa rima patética quer ser corintiano tá roubando a minha estética falei no som aqui eu já trago a linha dependendo do assunto ele vira bandeirinha se você quer ganhar repetindo assunto a culpa não é minha a ecusão que rima feia no que o São Paulo tem de liber que eu vou ganhar de trio da aldeia mas aqui eu vou responder a minha hora quem tá eu já não vê vai ganhar a aldeia a polo vai se fuder como você vai ganhar se eu não vou carregar você de novo 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 de Maçom, Maçom, mano, essa batalha foi braba demais, rapaziada, então bora lá falar sobre as batalhas A primeira batalha, Tubarão vs Magrão, pra mim deu Magrão, Magrão foi superior, rapaziada A segunda batalha que teve, que foi muito acirrada, Prado vs Brenos, pra mim deu Brenos, mas o Prado também rimou muito no Beat Detroit, foi insana essa batalha A terceira batalha, Mike vs Brenos, pra mim deu Brenos, Brenos inspirado, Maçom Mike E a última batalha polêmica, Apolo vs JP, deixa aqui nos comentários quem você acha que ganhou, Apolo ou JP, rapaziada Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs E deixa nos comentários sugestões de temas e sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça a reação Tamo junto, é nóis, falou!